Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e vim te desejar uma noite cheia de lindos sonhos abençoados, que você hoje possa deitar a sua cabecinha no travesseiro e dizer, meu Deus, gratidão por mais um dia vencido, por mais uma noite imerecida, gratidão Senhor, e diga, Senhor, eu recebo as tuas bênçãos, eu mereço, eu agradeço, eu recebo, eu mereço, eu agradeço, eu recebo, eu mereço, eu agradeço. Vamos lá? Quero agradecer a todos vocês que vêm com tanto amor aqui pro canal, mostrando o carinho de vocês, os minutos preciosos da vida de vocês, que vocês estão aqui, deixando o teu joinha, compartilhando o meu vídeo, mesmo aqueles que deixam dislike, fazer o que, né? Nem todo mundo gosta, eu até vejo assim, alguns casos são pessoas que realmente não gostam de mim, não vão com a minha cara. Por que que vêm aqui? Porque a curiosidade é grande, né? E aí deixam dislike, pensam que me desanima, pensam que me preocupa, ó, tadinho, que vontade que eu tenho de rir de você. Outra questão, são pessoas que vêm, nem abrem o vídeo, nem assistem nada, só entram, dão dislike e vão embora. São pessoas que, às vezes, vêm aí descontando as frustrações por não saberem administrarem a própria vida, fazem caquinhas e ficam com raiva, ficam com inveja, com ciúmes de quem tá bem, eu tô ótima. Obrigada. Então, eu queria dizer pra você que vendendo o teu dislike, eu dou meu like pra você, tá? E pra todos vocês que vêm dando o like, meu super like, que o povo cigano os bendiga e que vocês sejam muito felizes, muito felizes mesmo. Vocês todos são merecedores de um grande amor. Quero agradecer também os meus colegas que fazem parte dos meus dias, né? O Márcio Bens, o Frank Menezes, a Maggie, a Sarah Zahad, a Cris do Café com Ciganos, o Teste das Cartas de Maria Padilha. Obrigada por vocês também divulgarem o meu trabalho. Eu sempre olho os vídeos dos meus colegas e observo. Eu só observo. Obrigada porque eu sei que você sempre fala de mim e isso me faz muito feliz. É com todo carinho que eu indico o trabalho de vocês, porque eu confio no trabalho de vocês também. Certo? Nós vamos baixar a câmera e vamos aí perguntar ao Baralho Cigano o meu amor, o que eu amo tanto, o que eu quero tanto, pensou em mim hoje? E se pensou o que pensou? É um tema que me pedem sempre, continuam pedindo. É um tema repetitivo, eu sei, mas as pessoas gostam. Quem não quer saber se o meu amor pensou em mim hoje? Ah, como é bom! Às vezes a gente até sente, né? Às vezes a gente sente tanto a presença do outro, o pensar do outro, que chega a dar uma coisa, né? A gente sente, ai, como é bom, ai, como é bom, meu Deus! Como é bom! Beijos, beijos pra todos vocês. Adeus, eu sou imensamente grata pelo dom, pelo dom que me deu por poder estar aqui compartilhando o amor com vocês. Adeus, eu sou imensamente grata por trazer a cada um de vocês aqui. Adeus, eu agradeço a tua rica presença. Gratidão, Senhor! Gratidão, Senhor, pelo dom da mediunidade, Senhor, gratidão por poder estar aqui dizendo que Deus nos abençoe. Amém. Ao povo cigano, minha imensa gratidão por fazer parte dessa linda egrégora de amor e a ti, meu povo cigano, que a justiça seja feita, que cada um seja bendito conforme o nosso merecimento. op-tchá, vex um, dois, três, vamos ver se essa pessoa pensou em nós hoje. Vamos pegar uma mensagem final dos ciganos holandeses. dos ciganos. a energia da pessoa quando ela pensa em nós. Decks um, dois e três. Bora lá, pessoal! Um, aliás, três, dois e um. Vovó cigana, esse ser de luz maravilhoso que eu amo tanto pensou em mim hoje. Quarto verde, pedra do amor incondicional. A imperatriz. Essa pessoa pensou sim em você como a pessoa ideal, como a pessoa perfeita, o cônjuge ou a cônjuge ideal, aquela pessoa com quem compartilhar a vida é interessante, com quem ter um relacionamento é interessante. Pensou em você como alguém lindo, alguém maravilhoso, de uma elegância sem igual. O porte de uma imperatriz, de alguém que chega e se impõe de uma forma muito natural, sem arrogância, sem a necessidade. A imperatriz, ela traz por si só uma luz forte, bonita. Ela chega e ela aparece, independente de que ângulo ou do que você espera dela, ela chega com ar de bondade, com ar de amor. Ela traz o amor dentro dela. Ela e ela faz o amor ela o amor ela faz e . A cobra, a mulher, o coração, o homem. A criança, o chicote, o cavaleiro, as nuvens, o buquê, o livro, a raposa. Opa, deixa eu baixar um pouco mais. Aqui é como se essa pessoa, ela sente uma paixão muito grande por você. Esse homem e essa mulher, na verdade, são a união de dois corações. Existe um sentimento muito grande, algo que vem despertando inicialmente como paixão. Só que esse homem ou essa mulher que você trouxe à mesa chegou muito provavelmente recente ou recentemente está começando a sentir uma atração não só física, mas também de almas. Uma necessidade de te ver, de estar contigo, de querer saber de você. É como se você atraísse essa pessoa, o grande desejo de vir a ti. Essa pessoa se questiona porque parece que você toma conta dos pensamentos dela, né? Ela te vê literalmente como alguém lindo, alguém elegante, alguém especial. Como uma verdadeira imperatriz, um verdadeiro imperador. A energia de uma elegância, como eu descrevi a imperatriz. A energia de uma elegância, de ver alguém de forma maravilhosa em todos os sentidos. É alguém que está tentando entender e buscar o que é esse sentimento. O que fez mudar, o que fez acontecer. Porque essa pessoa inicialmente, ela tinha apenas um desejo por você. Só que hoje, ela começa a sentir, ela começa a perceber e pensar em você tão constantemente que ela começa a sentir a tua vibração. Quando essa pessoa muito pensa em você, você sente o teu coração vibrar. É a união, é a junção de dois corações, tá? É muito bonito o sentimento aqui, a força com que essa pessoa pensa. Você chega a sentir o teu coração vibrar. É como se você, de vez em quando, sentisse um calafrio, um arrepio, uma sensação estranha. Pois saiba você que esse é o pensamento da pessoa em você. Vamos ver o que o Vladimir quer dizer aqui. Vovó Cigana já disse, já confirmou que essa pessoa pensou. Essa pessoa traz no coração dela um amor muito grande, que talvez ela até desconheça. Mas ela pensou de uma forma sólida, forte. Essa pessoa teve o grande desejo de vir ao teu encontro. Essa pessoa te vê como alguém especial, como um presente do universo. A perfeição, o buquê, lindo, frondoso, maravilhoso, a imperatriz. Essa pessoa é como se vocês dois, as energias de vocês dois no pensar, se juntam, se misturam, tá? São dois corações que se unem e que fazem pulsar essa energia tão forte. É a atração das almas de vocês. Se às vezes, agora, por exemplo, vocês estão afastados, logo, logo vocês estarão colhendo uma aliança. Uma aliança surge entre vocês. Este homem quer transformar, quer mudar tudo isso. Esse homem quer vir ao teu encontro, ter um relacionamento mais sério. Pensa em realmente o que eu posso fazer para mudar essa situação. Por que eu tenho que estar afastado se, na verdade, eu quero algo. Eu sinto essa energia, essa presença. Essa atração das almas é muito forte. Já não é mais só uma atração física. E essa pessoa, ela se questiona. Por que ela tanto pensa em você? E você sabe que ela pensa porque você sente isso, né? Vamos ver a mensagem do povo cigano. Peça ajuda à espiritualidade, porque essa saberá ouvi-la e poderá atender o teu grande desejo. De, digamos, de satisfazer, de fazer acontecer, né? Essa pessoa pode trazer aos teus caminhos aquilo que você mais deseja, tá? Op-tchá, eu sinto muito, me perdoe. A espiritualidade pode trazer aos teus caminhos aquilo que você tanto quer e tanto deseja. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Agora, nós vamos ao deck número 2, Santa Sara Kali. O meu amor pensou em mim hoje? Domingo, dia de festa, futebol, amigos, enfim, né? Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Ágata Azul. O louco. Claro que sim. Essa pessoa, ela pode parecer irresponsável, maluca, alguém que curte a vida, mas dentro dela, ela sempre tem um momento onde você traz, faz a presença, faz com que o pensamento vai até você. Essa pessoa pensa com paixão, com desejo, a ponto de querer, talvez, até cometer a loucura de ir até você, independente da situação do que separa vocês. Pensou com total loucura, paixão, desejo. A torre, a conexão, você sentiu esse pensar? Sim, é claro que você sentiu esse pensamento. Nos momentos que essa pessoa se fecha em momentos de solitude, é você que predomina os pensamentos dela. E essa pessoa quer vir pra você com grandes novas, com grandes notícias, tá? Em breve você terá notícias dessa pessoa. Essa pessoa vem falar com você, ela pensou muito em você, ela quase... A loucura, o desejo de vir foi grande. Mas existe algo que impede vocês de estarem juntos, né? Aqui precisa acontecer algo. A cruz, a cruz, a montanha, a lua. Essa pessoa talvez esteja muito longe, eu tenho uma outra barreira. Mas ela com certeza fica aí matutando. Ela pensou muito numa maneira de vir até você. Entre vocês dois, tem uma linda conexão de almas gêmeas. Vocês são pessoas que se conheceram há pouco tempo. Ou se se conhecem, se são amigos, né? Vocês têm uma conexão de almas gêmeas e vem uma transformação, uma mudança aqui. Essa pessoa talvez ainda não tenha te dito o que ela sente por você. Mas essa conexão você também sabe que não é, por acaso, nem normal. É muito forte o que rola, o que acontece entre vocês. Vem novidades, tá? Aguarde notícias novas, aguarde novidades aí. Vem mudanças e vem transformações. Olha aqui, a surpresa da espiritualidade. A conexão espiritual que vocês dois têm é fantástica. A espiritualidade tem pra você um presente nisso tudo. Vem aí algo muito forte. Uma aliança e um homem fazendo uma mudança, uma transformação. Tem aí um homem ou uma mulher oferecendo pra você, esse homem ou essa mulher, oferecendo pra você uma aliança e querendo transformar com certeza. Essa pessoa tá passando por momentos de transmutação na vida dela. Ela quer cortar qualquer dificuldade, qualquer coisa que impede vocês estarem juntos. Essa é a novidade. Essa pessoa tá a ponto de literalmente cometer uma loucura pra poder estar com você. Essa pessoa te ama do jeito que você é. Essa pessoa tem um sentimento grande por você. Você é uma pessoa abençoada por Deus e linda e merece tudo aquilo de bom que essa pessoa tem a oferecer a você. Ok? Obtchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Agora nós vamos ao deck número 3, ao baralho do cigano Iago. Vamos ver o que ele tem pra trazer aí pra vocês. O deck de número 3, cigano Iago. A morte, a transformação. Essa pessoa pensou em você hoje? É claro que sim. Ela pensou com bastante desejo de mudar algo. Algo que entre vocês talvez não esteja bem. Algo que impede vocês de estarem juntos. Essa pessoa sabe, ela tá passando por um momento de transformação interna. E com relação a você, ela quer mudanças. Só que antes, essa pessoa precisa se curar de algo. Precisa mudar algo dentro dela. As mudanças, essa pessoa está fazendo mudanças pessoais. E ela pensou muito, porque ela sente uma grande falta, não de você física, mas da tua presença constante na vida dela. Porque ela se sente aquela atração espiritual. Ela quer te contar essas boas novas. E ela pensou muito nisso. Olha, ela quer te contar os pássaros, né? Trazendo as novidades aí. O que essa pessoa quer contar pra você? O que ela pensou de como chegar até você e dizer que tem um sentimento aí por você. Essa pessoa quer fazer uma surpresa. Ela quer vir até você. Se vocês estão longe ou próximos, aqui não importa. Existe uma mudança, essa pessoa virá ao teu encontro e falar algo. Bom, ela quer transformações. Ela quer mudar. Ela dentro dela, ela pessoalmente está mudando algo dentro dela pra depois vir até o teu encontro. Pra ela poder vir, ela realmente precisa mudar. Ela ainda tem inseguranças, medos dentro dela. Mas uma coisa é certa. Essa pessoa tem uma paixão muito grande. E o medo dela é que ela começa a perceber que essa paixão já não é só uma paixão. Não é só uma atração. Essa pessoa, ela pensa em você. Ela enlouquece só de imaginar de te ver com uma outra pessoa. Ela tem um ciúmes muito grande dentro dela. Ela pode não demonstrar. E sim, é claro que pensou em você. Sem sombras de dúvidas. Essa pessoa pensou muito em vocês. Pensou em fazer mudanças. Em vir até vocês e dizer que aquela paixão inicial, aquela coisa futil, já não existe mais. Hoje existe amor. Hoje existe querer estar. Hoje existe algo muito mais profundo. Essa é a maior transformação que essa pessoa está passando dentro dela. O que está acontecendo dentro dessa pessoa. Essa pessoa vai te procurar. Vai te mandar mensagem. Hoje, ela está tão confusa. Carta das nuvens, duas vezes. Só que também essa confusão acaba atraindo você. Porque os sentimentos de vocês, os pensamentos, parecem que se tornaram um só. Um pensando no outro. Essa pessoa quer mudar. Quer acabar com a situação como está. A comunicação de vocês. Em algum lugar. Aqui mostra a conexão do pensamento. O desejo de querer ver. De querer pensar em você. Na tua... A conclusão de que você é uma pessoa linda, maravilhosa. Essa pessoa pensou em você com carinho muito especial. Essa pessoa, ela não chegou à toa na tua vida. Ela veio e vai permanecer por muito tempo. Se ela ainda... Olha, ela vindo ao teu encontro. Ela vai te mandar mensagens. Ela vai falar contigo. Muita carta de comunicação. Novidades aqui chegando, tá? Aqui tem uma conexão espiritual muito forte. E é claro que não é à toa que essa pessoa pensa tanto em você. Seja amor, seja luz. Demonstre num gesto que a tua energia... Brilha com a presença dessa pessoa, tá? Então, não tenha dúvidas. Essa pessoa pensou muito em vocês. Pensou com muito carinho. E ela percebe uma mudança dentro dela. Se antes era só paixão, só desejo. Hoje tem um sentimento grande. Um sentimento de amor. Porque existe uma conexão espiritual muito forte entre vocês. Os pensamentos de vocês se misturam. Ora é teu pensamento. Ora é o pensamento da pessoa. Aquilo que você sente é a mistura. É a união de dois pensamentos. Duas forças. Dois amores. Ok? Um só ser. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Opschá!